Salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o nosso Mike Carrin. True Blaze ali na décima colocação da Conferência West, 5 vitórias e 6 derrotas. Eu tenho um recado pra te dar. Party Match, a casa de apostas que está no mundo inteiro, chegou no Brasa, tá? No Brasil, com um site totalmente em português e é a nossa nova parceira. Lá no site da Party Match você vai encontrar todos os esportes do mundo. Tem futebol, é claro, com todos os campeonatos e é óbvio, rapaziada, tem a nossa NBA que a gente vai acompanhar rodada a rodada. Lá na Party Match você também encontra todos os esportes que tem rolado por aí. Tem TocamSky, tem League of Legends, tem Valorant e muito mais. Se você se cadastrar através do link da descrição e utilizar o código Jota, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito pra ir pra Terra Prometida, podendo ganhar até 1.500 reais pra começar. Mas não esquece que você precisa ter mais de 18 anos pra começar essa brincadeira. Então, link na descrição, tá aí o nosso código também. Vamos pro vídeo. Então vamos lá, cara. Vamos pra mais um jogo. Chegamos aqui em New Orleans, hein? Jogo com o Lillard. Lillard vai jogar. Vamos, Lillard. Vamos, Lillard. Começando bem demais, começando quente. Damon Lillard. A parede pro Lillard. Vamos, Lillard. Vamos, Lillard. Começou quente demais. Bola no Lillard. Calma, Lillard. Foi pro giro lá dentro. Pode passar a bola aqui. Beleza de passe, Lillard. Vambora. Já começou nos trabalhos aqui, ó. Tava com um ponto só de lance livre, né? Olha a enterrada. Vamos, Bill Russell Jr. Que bote defensivo. Calma, Sharp. Beleza, na bandeja, com paciência. Fez o fake, esperou ali a defesa cair. A jogada foi boa, mas o arremesso não foi tão bom do Lillard, hein? Olha o Mocolo. O Mocolo também começou quente. Ele é do ex, né? Ingram. Lá fora o Ingram. Brandon Ingram. Pôr up na média distância. Olha o Alvarado me marcando. Não dá, né? Oi! Olha o Alvarado me marcando. Não dá. Não dá. Ah, e o Alvarado sozinho. A marcação do Simmons foi bem ruim. A marcação do Simmons foi bem ruim. Oi! Me derrubaram, Bill! Val! Meu Deus! Olha essa falta! Bora! Pessoal fala. Vamos, Gary Payton. Ai, Payton! Vamos, Payton! Olha o Ingram. Muito liso e vai abrindo vantagem o Pelicas, hein? Vamos, Lillard! Vamos, Lillard! Que bolinha! Que passagem! Vambora! No contra-ataque. 29 a 23. Vamos buscar, time. Que jogada do Valanciunas. Beleza! De bandeja! Usando muito bem o corpo ali. CJ cashes in. Que beleza! A passagem pelas costas do Valanciunas. Olha lá, ó. Deu dormindo o Valanciunas, hein? Tá dormindo de leve. Vambora! Oi! Oh! Lá pra onde, meu colo? Vambora! Vamos voltar, então, para o segundo tempo. 44 a 40. Placar baixo. Muita defesa. 18 pontos. 1 assistência e 13 rebotes. Double-double já para o Bill Russell, hein? Vamos, Lillard! Defesa! A defesa chegou bem demais. Ai, balanceunas com o Beto ofensivo. Complica muito. Vamos, Lillard! Calma! Baixa na massa! Ei, tirou muito bem ali o Bridges da jogada. Usando o corpo para a bandeira. Olha a screen para o Lillard. Passe do Lillard lá para trás. Olha como é que ele foi, ó. Olha como ele foi. Ah, lá lembrou um James, né? E a parede. A bola lá no Josh Hart. Ele é de 3. Nossa, Hart. Pelo amor de Deus, velho. Voltamos no último quarto. 73 a 61. Vamos sonhar que o time mantenha essa vantagem, hein? Boa, ali o Banks. Ah, e não cai. Hoje não é o dia das bolas de 3, hein? Ah, não! A sexta é falta para o Murphy. Vamos, Sharp. Meu Deus, Sharp. Meu Deus, os caras não acertam. Ai, isso, filho! Oi! Boa, Lillard. Que bolinha, hein, Lillard? Muita paciência, Lillard. Vamos ganhar esse jogo, Lillard. Vamos? Fiz o fakezinho ali, ó. Sobe para enterrar do Russell Jr. Cola nele, Sharp. Olha o Ingram. Vai saindo na screen. O Ingram foi para o giro. Passe lá fora. Nada. Rebote ofensivo no Ingram. Meu Deus, rebote ofensivo, time. Uma hora é dessa? Vamos. Ó. E mostra a força. Vamos. Não, bola é no McCullum. McCullum é uma cação do Lillard. Fecha para ele. Chegou a defesa. Meio distante. Olha o rebote ofensivo. Que bolinha do Sharp, mané. Achei que ele ia cavar a falta. Calou lá fora com o Bridges. Vem a parede do Valanciunas. Meu Deus. Posterizado pelo Valanciunas. Aí é foda. Aí é para acabar. Aí é para acabar. Calma. Olha a screen. Que beleza. Vamos, Josh Hart. Beleza. Cara, eu ainda não estou acreditando ainda que o Lillard está no banco, cara. Nesse tempo do jogo. O treinador não vai colocar ele. Calma. Olha o McCullum. Vai ter que queimar. Ai, não. Ele achou o espaço perfeito. Caiu a resposta porque o Lillard está no banco, né? Marcação subiu bem. Beleza de marcação. Vamos embora. Caiu o primeiro. Caiu o primeiro. Caiu o primeiro. Vamos. O McCullum vai ter queimado o arremesso. Não. Vai errar os dois. Ele vai errar os dois? Não. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É o McCullum. E é o MP. Se eu acertar um, praticamente garantida que é a vitória. Beleza. Vamos. Caiu os dois. 100 a 94, hein? Fui para o banco para assistir a vitória do time aqui. 102 a 96. Vitória do Portland Trail Blazers, cara. Cada vitória é uma batalha. Cada vitória é uma dificuldade para esse time do Trail Blazers vencer. O Damon Lillard não jogou nos últimos minutos, cara. Esquisito isso. Uma rápida olhada aqui na box score. 18 pontos para o McCullum. 18 para o Valenciano. 16 para o Ingram. Do outro lado, 28 pontos para o Bill Russell Jr. 19 rebotes. 9 de 20. Vamos lá, então. Já estou aqui em Dallas. Estou no meio dos jogadores aqui do Dallas. Deixa eu ir para o outro lado. Posso deixar o Magui lá fora, né? Não vai chutar o Magui. Não vai chutar o Magui. Meu Deus do céu! 57 de 3 pontos. 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 Proteção para o Lillard. Step backzinho, Lillard. Step backzinho. Vamos, Lillard. Ele me disse que sempre é um desafio quando você enfrenta uma equipe dessa oportunidade. Passou. Que beleza. Passou muito bem. Vamos. Criando a sua própria jogada, né, cara? Não só a refém ali do click and roll. Vou carregando. Contra o Sharp. Passa lá fora no Luka. Na linha de 3. Ele hesitou. É aquela hesitadinha de leve. Cheguei tarde. E a certeza. Carregando o Sharp. Que bola, Sharp. Fing and roll na bandejinha. Olha o Luka. Luka para cima do Lillard. Calma, Lillard. Na manha, na manha. Tim Hadaway. A marcação tem que ser muito boa aqui. Eu vou subir aqui. Se ele vier, eu vou subir. Step back lá de fora. Ah, o tirado. E tem essa bola, rapaziada? Calma, Sharp. Deixa ele aqui, a parede, matou. Bate na massa. Que bolinha, Sharp. Que bolinha. Para o 3. Estava com saudade, hein? Pôs o screen. Bola no Lillard. Lá no core. Lillard sozinho. Boa, Lillard. Vamos, Lillard. Beleza. Voltei para o jogo empatado ali no segundo quarto. Vamos embora. Bora, vamos voltando. Gente, ganhei na frente. Mas a bola foi perfeita. A bola foi perfeita do Sharp. Vamos para 3, Sharp. Olha o Lillard. Sharp, não deixa ele passar, não, Sharp. Olha o moral aí. Olha o Lillard. Olha o Lillard. Deixando o Luka passar, velho. Dá bola, Sharp. Fake. Falta do Luka. Ele estava atrás, né? Então, ele tem que fazer falta, né? Tem como ele pegar essa bola. Para dois lances livres. Caiu primeiro. Caiu primeiro. Para deixar o jogo a um pouco... Vamos jogar de aula e o jogador do treinador. Ih, ih! Uma hora, uma hora e isso vai funcionar, hein? Tô avisando. Tem que marcar o final de Smith. Luka, Luka. Caixa. Vamos, Lillard. Basta massa. Agora, MP. Oh! Meu Deus! Uma jogada de força. Ele recebe a bola de takeover. Passa pelo Finney Smith. Quem tá lá? Magui. Sai daí! Ele posteriza dois, né? São dois posters morais aqui. Calma, o Jimmy. Porque não pode receber essa bola, não. Ele tá quente. Caralho, o passe foi muito bom, cara. Que bolinha! Agora sim! Agora sim! Bola pra três pontos. Vamos! Agora sim! Essa bola tinha que cair, velho. É que ele não cravou. Vamos embora. Olha que jogadinha, behind and back. Que lindo! Que beleza! Cai no fake aí, bobo! Vai, bobo! Vai, bobo! Vamos, time! 73 e 67. Total aqui. Boa bola! Que bola trabalhada do time. É hora da gente abrir vantagem. Vamos! O Luka tá no banco. Qual hora é essa? Vou chamar ali a presença. Deixa eu ver quem é que vem. Christian Wood. O jogo é bom. 75 a 71. O jogo é muito bom. Sem o Lillard agora eu vou ter que... Eu vou chamar um pouco mais da responsa aqui, ó. Fui pro banco e aí a parte preocupante, vocês já sabem disso. É aquela hora que a 2K costuma aprontar, né? 75 a 71. 75 a 71. Vamos ver como vai estar o placar quando eu voltar no último quarto, hein? Vamos ver. Vamos, que bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos buscar, vamos buscar. Três pontinhos. Show, Wood. Olha o Luka. Olha o Luka. Nada, atrapalhei. Vambora. Caraca, esse passe vai ser lindo no Christian Wood. Vamos, Lillard. Vamos, Lillard. Que bolinha, mano. Tinho tirado. Eu ia lá dentro com o Magui. Não, o Magui não pode acertar essa bola. O Magui não pode acertar essa bola. O Magui não pode acertar essa bola, 2K. Que isso, cara. Vai forçar. Luka. Magui, ah. Passa o que o Luka chocou pro Magui, velho. Nossa, pode ter sido a Dagger, hein? Não, Lillard. Ah, olha a marcação do Lillard, velho. Aqui perdemos, aqui perdemos. Oito pontos de vantagem pra atirar em um minuto e meio. Foi pro banco. Por quê? Porque o jogo acabou, né, cara? Fim de papo. Fim de papo e derrota do Portland Trailblazers encerrando a nossa boa fase. É encerrando a nossa boa fase. Chateado, hein? E o Hansel Júnior sai chateado ali, que poderia ter sido um resultado melhor, né? Rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, com o seu comentário, que é muito importante. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Compartilha o link aí. Segue nas redes sociais, tá? Segue lá, que é muito importante. JPSTV em todas as redes sociais. Vou ficando por aqui. Fui.